Você sabe o que é transexualidade? É o caso de pessoas como Cristiane Beatriz, que possui a estrutura anatômica pertencente ao sexo masculino, mas se identifica psicologicamente com o sexo feminino. A jovem faz parte do grupo de pacientes do projeto Transexualismo da Faculdade de Medicina da UFG. Os pacientes chegam para a primeira consulta comigo, então vem para a coordenação. A partir daí tem uma consulta de enfermagem imediatamente após a minha consulta. Nesse mesmo dia nós já fazemos o encaminhamento para o serviço de psicologia, para a assistência social e para o ambulatório de psiquiatria. Os pacientes são encaminhados ao Hospital das Clínicas pela Secretaria Municipal de Saúde e passam por dois anos de acompanhamento médico antes da cirurgia. Todo tratamento é realizado pelo Sistema Único de Saúde. O projeto Transexualismo é a UFG oferecendo serviços de referência em saúde pública. Tu é Petit Pudu, né?